Deixa eu dar um beijo nessa artesã querida. Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Obrigado. Hoje você trouxe a técnica da flocagem pra gente. Da flocagem hoje. Flocagem é isso aqui que fica parecendo uma camurcinha. Isso, isso mesmo. Olha lá. É muito fácil, gente. É papum e o bom é que você dá acabamento interno pras peças que você tem aí. Pra porta joia isso é muito legal, né? Muito, muito legal. Então, olha, eu trouxe aqui em plaquinhas, como sempre. Ela vem assim, MDF, tá? Eu vou passar um gelzinho envelhecedor, preparar minha peça. Nossa, Cláudia, tá difícil. Eu abro. Caramba. Olha que eu sou forte, mas não tá lá. Ei, não tá indo, não. Vem cá, Corumim, desce daí agora. Desce pra você ver. Quem vem aqui, Sidney? Vocês vão ver um Rambo. Aqui na televisão, na rede Vida de televisão, tem um Rambo. Vamos ver. Só que você me fala. Ó, minha mão ficou vermelhaça, ó. Vê se tá... Olha lá. Não tem problema. A gente... Olha lá. Era só pra salvar o... Tá impossível, não tá? Bom, mas aí eu vou falar como que faz. É bem facinho. Foi seu marido que fechou, não foi? Gente, tem marido que é fogo. Fica com ciúmes e aí fala assim, vou fechar bem fechadinho. Foi. Olha lá. Palmas pro nosso Rambo. Obrigada. Tá vendo só, não foi? Tá vendo só? Obrigada. Olha, eu vou pegar uma buchinha de lavar louça. É bem rapidinho, ó. Obrigada, Sidney. Muito obrigada. Pego a buchinha do lado áspero. Tá. Tá, ó. Venho na minha pecinha e passo na minha plaquinha, ó. Isso eu passei na minha caixinha, né? Vou fazer um efeito amadeirado. Sim. Aí passei. Começo ao fim, ó. Ele vai ficar com efeito de arranhadinho, como se fosse... Uma madeira. Uma madeira. Ficou bem madeira mesmo. Ó, tá? Deixa secar. Aqui eu já trouxe um passo bem adiantado. Peguei a minha tinta PVA marrom. Passei duas de mão. Tá. Tá? Que é pra gente fazer a nossa flocagem. Tá, jóia. Tá bom? Vou pôr isso pra cá. Pego a minha cola de flocagem. Em cima daquele, você passou mais esse? Não. Aquele lá é a minha caixinha fora. Pega a caixinha menorzinha. Ah, é a parte de fora. Ah, tá. A parte de fora é essa daqui, ó. É a madeira mesmo. É, essa você pode pegar que eu vou flocar ela. Ela tá mordente porque eu vou passar a cola aqui, ó. De flocar, eu vou passar aqui. Tá? Que é esse ponto daí que a gente vai fazer a flocagem. Que cola é essa? Essa é cola flocagem, ó. Chama cola flocagem, tá? Aí eu venho com o pincel e aliso, ó. Cláudia, você vai deixar ela agindo por uma meia hora. Ela vai ficar em ponto de mordência. Que é como tá aqui, ó. Que é como tá aí. Isso. Tá vendo? Pegando? Isso. De pega. Cadê? Mostra aqui, ó. Minha mão. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Quando você passa, ela vai ficar esbranquiçada. Cola. Meia hora, ela vai ficar assim. Tá bom? Aí que vem o floco. Aí que vem o floco. Enquanto a Adriana vai colocando o floco, eu vou passar os contatos dela, tá, gente? No Face é ateliê Artes da Dri. E no Instagram é a Dri Artes Essia. E ela tem um canal no YouTube que é a Dri Artes Essia. Ó, eu pego o pozinho, jogo na minha caixinha. Pode jogar, ó. Tá? Pra esse pozinho não voar, você pega um saquinho. Uhum. Coloca ela dentro. E chacoalha. Tá, e essa dica do saquinho é legal pra você também não perder do pozinho, que aí vai durar muito mais. Ó, você dá umas batidinhas, ó. Vai de um lado e do outro. Vai de um lado e do outro. O pozinho que sobrou, volta pra dentro da embalagem. Tá pronto. Tá pronto o nosso floco. Viu? E aí você tem o acabamento que eu falei aqui. Que você passa a mão, você jura que foi revestido de camurça. Só que não. É a técnica da flocagem. Super simples, gente. A hora que você chegar na loja de artesanato, você pede o material pra flocagem, que o jeitinho de aplicar você já viu aqui com a Adriana Rosa. Isso. E aí qualquer dúvida, Adri Artes Essia lá no YouTube. Isso. Muito bem. Muito obrigada. E até a próxima, viu? Até a próxima. Vamos lá. Se você quiser ganhar uma peça prontinha da Adriana, é simples. Você manda uma mensagem contando o que é que tem feito a sua vida ainda melhor. Manda pelo WhatsApp no 119 5045 1840, que a produção escolhe a melhor frase. A gente compartilha aqui e você pode ganhar o presente dela, tá?